O sistema de concreto suspenso Speedfloor é uma inovação exclusiva na indústria da construção. O sistema foi desenvolvido combinando técnicas modernas, produzindo uma instalação de execução rápida do piso misto de concreto e aço. Speedfloor usa uma quantidade menor de concreto quando comparada a qualquer outro sistema de piso usando o conceito do concreto suspenso. É fácil de instalar, não precisa de escoramento e na maioria dos casos é suficientemente leve para ser manuseado sem o auxílio de maquinário. Foi desenvolvido há 12 anos, porque precisávamos de um produto que iria ser rápido e fácil de ser instalado sem a necessidade de periféricos. Tivemos que começar do zero, pois não existia um produto semelhante ao Speedfloor no mundo. Tivemos que começar desenvolvendo alguns perfis de teste e, utilizando o laboratório de uma universidade, testamos o produto até o ponto de destruição. A viga é fabricada em aço pré-galvanizado de alta tensão com passagem única pelo rolo formador. É perfurada, estampada e entalhada com um alto grau de precisão. Após o roll forming, as extremidades são simplesmente parafusadas à trave. No local, as vigas são marcadas individualmente, em seu apoio, onde um sistema de confragem bloqueia a trave na posição exata e definitiva. O reforço e posicionamento e o piso estão prontos para a concretagem. Após três dias de secagem, a forma é retirada, revelando um fino acabamento. Sendo também os designers, somos capazes de oferecer um pacote competitivo com o sistema Speedfloor. Pois sua montagem é simples. É um sistema que nos permite, em três dias, após a concretagem, iniciar os serviços de encanamento e eletricidade. É um grande sistema. Speedfloor oferece uma solução muito simples e é simplesmente perfeito para a construção de múltiplos andares, como em edifícios e estacionamentos. Sendo adequado para o uso em todos os tipos de construção, desde uma casa familiar até os complexos residenciais e comerciais. Existem algumas vantagens significativas usando o Speedfloor, particularmente em certos edifícios de apartamentos com vários andares. Por não precisarmos de estruturas secundárias, o Speedfloor, tendo capacidade linear muito boa, e porque, de qualquer maneira, tivemos que criar extensas paredes entre os apartamentos, conseguimos incorporá-las como estruturas de apoio e, por isso, as estruturas eram simplesmente paredes e Speedfloor, o que, comparando com outras alternativas, oferece um custo muito efetivo. A profundidade e a espessura da viga de concreto são variadas, dependendo da extensão, cargas impostas e outras considerações de caráter funcional. Espessuras típicas de 75 a 90 milímetros fazem o Speedfloor um dos mais leves sistemas suspensos de piso de concreto, frequentemente diminuindo o tamanho da estrutura e das fundações, assim produzindo uma solução de custo eficaz. Speedfloor é frequentemente utilizado em estruturas já existentes, devido à natureza leve do mesmo. Até nove andares podem ser adicionados a estruturas já existentes, porque é muito mais leve que outros produtos. Estamos usando o Speedfloor por ser ambientalmente responsável, pois é um dos mais econômicos em consumo de materiais por metro quadrado. Outro benefício, quando usado em prédios de apartamentos, é que, com seus espaços vazios circulares, facilita muito os serviços elétricos, ar-condicionado com conduítes flexíveis ou dutos circulares, sem perder espaço de teto. Assim, os serviços são mantidos dentro dos parâmetros de profundidade estrutural. A concepção dos sistemas de piso segue normas mundiais de estruturas em composite e de durabilidade do sistema e, sendo instalado de acordo com as especificações técnicas do fabricante, atende os critérios de desempenho estabelecidos nos códigos de construção. Testes completos de resistência demonstraram também que o sistema Speedfloor atende às especificações de resistência ao fogo. A beleza do Speedfloor é que ele pode ser usado em qualquer tipo de piso de concreto suspenso. Sempre haverá oportunidade de fabricar e vender Speedfloor mundialmente. Somos franqueados em toda a Nova Zelândia, temos uma franquia de construção na Austrália e, em breve, nos Estados Unidos. Oportunidades definitivamente existem nesses países e outros para a franquia ou licença de instalação do sistema Speedfloor. Speedfloor, a solução acessível no mercado de construção. Speedfloor... 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 Bombaço...